Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Fabi Mendes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Gente, então, para quem está me acompanhando aí no meu dia a dia, sabe que eu estou fazendo um vlog da dieta, né? E eu vou postando alimentos, né? Comidas que eu vou fazendo, né? Para poder manter o foco da dieta, eu vou postando a minha rotina do dia a dia, a minha, o meu esforço, né? Para poder perder peso, né? A minha meta é perder 15 quilos esse ano. Então, gente, só que, assim, esses dias eu tive alguns imprevistos, né? Como vocês já viram aí, eu fiquei uns dias sem treinar, a minha cachorrinha também ficou com problema de coluna, né? Mas ela já está bem, tá, gente? Ela já está bem, só para tranquilizar vocês, tá? E hoje, hoje, se Deus quiser, irei retornar ao treino, gente. Isso mesmo, irei retornar ao treino, porque eu já estou há uns quatro dias aí parada, né? E realmente, assim, a gente fica meio estagnada, né? Quando a gente para, parece que o corpo da gente fica mais cansado, fica mais desanimado, né? Então, hoje eu vou retornar ao treino, né? E eu vou contando tudo para vocês. Mas, olha, temos novidades. Eu consegui isso aqui, olha. Tá vendo? Isso aqui, gente, é um elástico, né? Tá vendo? Olha, ele tensiona. Na verdade, a gente coloca isso aqui nos pés, né? E vai fazendo força dessa forma. Eu, mais tarde, vou fazer um pouco, né? Desse exercício e vou gravar para vocês verem como é que funciona isso aqui. Eu achei isso aqui muito interessante, né? Gostei pra caramba. Eu não comprei, tá, gente? Eu ganhei, na verdade, eu ganhei do meu irmão, né? No dia que eu fui lá jantar com ele, ele me deu, né? Falei para ele que eu estava iniciando aí uma dieta, né? Eu já comecei a fazer exercício, essas coisas ali foi, me deu isso aqui. E me deu também essa corda, gente. É uma cordinha de criança, tá vendo? Provavelmente devia ser do meu sobrinho, olha. Tudo embolado aqui, gente. Mas é uma corda, né? E é o que eu vou usar por enquanto, porque eu não sei, não consegui encontrar uma corda de verdade para pular. Então, eu vou pular com essa cordinha, né? Essa eu não vou ter como mostrar para vocês hoje, porque eu moro em apartamento e não posso ficar pulando aqui dentro do apartamento. O outro eu tenho como demonstrar para vocês, tá? E vou usar essa cordinha hoje e vou dizer para vocês se ela funciona, se deu tudo certo, se está tudo ok, tá bom, gente? Então, gente, para quem gosta desse tipo de vídeo, esse tipo de vlog, eu já convido a vocês a ficar até o final desse vídeo, né? Se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho, porque todo dia eu estou postando um vídeo novo, né? Isso aqui é vida real, gente, é vida de verdade. Eu não estou inventando nada, entendeu? Então, para quem gosta desse tipo de vlog, já ativa o sininho, se inscreve no canal. E vocês que já fazem parte disso tudo, compartilhem com os amigos, que isso ajuda demais na divulgação do canal. E vamos embora aí para o nosso dia, para o nosso treino, para a nossa dieta. Então, vamos lá! E aí Então, minha gente, são meio-dia agora e eu estou com muita fome hoje. Eu estou de jejum, tá, gente? Gente, a última refeição foi a de ontem, né? Aquela tapioca com a caponata de berinjela. E só que hoje eu amanheci com muita fome, então eu resolvi fazer, tá vendo? Essa banana com maçã e esse cerealzinho, tá vendo? Eu vou quebrar meu jejum agora ao meio-dia, comendo essa fruta, tá? Então, meus amores, isso aqui vai ser meu almoço. Agora são três horas da tarde, né? Como vocês sabem, eu quebrei meu jejum hoje um pouquinho mais cedo. Essa aqui é saladinha de agrião com rúcula, com ovinho frito, arroz branco e o restinho do nosso franguinho. Eu vou almoçar agora, né? E em seguida eu vou retornar para adiantar a janta. A janta, gente, eu não gravei o almoço, gente, porque na verdade aqui de novidade só tem o ovo frito, né? O resto é tudo, foi tudo o restinho já que tinha na geladeira. Mas a janta, eu vou fazer um rocambole de abobrinha e eu vou gravar, né? Vou mostrar para vocês e depois eu também vou subir um vídeo separado só do rocambole para quem quiser assistir só a receita, tá bem, gente? Então, bora lá, vamos comer nossa comidinha gostosa, saudável, mantendo nossa dieta. Vamos que vamos! Então, meus amores, para fazer nosso rocambole de abobrinha, a receita é super fácil, tá, gente? Super fácil, prática, nós vamos precisar de duas abobrinhas, não muito grandes, ó. Eu vou usar cinco ovos e duas cebolinhas, aquela piscininha, aquela cebolinha de salada, então, sem cebolinha. E tempero a gosto, né? Vocês vão ver no decorrer do vídeo. O primeiro passo é, nós vamos ralar essa abobrinha. Ela já está toda lavadinha, tá, gente? O que eu vou fazer? Eu vou só cortar esse bico aqui, ó. Pegar um ralador, tá, um ralador normal, e vou começar a ralar. Agora, gente, eu peguei uma travessa, que eu vou colocar esses cinco ovos aqui dentro da travessa. Vocês podem experimentar dessa forma que eu estou falando, ou com a mão também, tá, gente? Ó, só fazer assim, ó, ó, não tem problema, viu? Então, gente, olha, já está tudo espremidinho a abobrinha, tá vendo? Ela está bem sequinha. Eu vou colocar aqui dentro desse recrutário agora, né? Junto com a nossa cebola, que nós já colocamos. Veja bem, eu não vou acrescentar mais sal, porque vocês lembram que eu já coloquei uma quantidade de sal na abobrinha e tal. Então, não precisa pôr mais sal, tá? Vou pegar os nossos ovos, vou colocar aqui junto com a abobrinha. E vamos mexendo. Agora, o tempero é a gosto. Eu vou colocar um pouco de orégano. Vou colocar pimenta, aquela presa. Lembrando que tempero a gosto, tá, gente? Vocês podem botar salsinha, pimenta, o que quiser. Então, gente, eu peguei esse recrutário aqui de vidro, tá? Mas, na verdade, vocês podem fazer com qualquer coisa. Pode ser em abobrinho, tá bom? Não tem, precisa ser necessariamente isso. O que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel manteiga, eu forrei no fundo dele, tá? E vou despejar aqui a nossa abobrinha. O tabuleiro, né? Na forma de vocês, bem direitinho. Agora, gente, ficou assim, ó. O que eu vou fazer? Eu vou levar ao forno, 180 graus, mais ou menos 20 minutinhos. Até isso tudo aqui secar, né, gente? Depois que secar, eu vou voltar pra rechear ele com vocês, tá? Bom, gente, já tirei do forno. Olha, ele fica assim, tá vendo? Ele já tá bem sequinho, ó. Bem sequinho. Agora, nós vamos tirar esse papelzinho daqui. Eu vou posicionar vocês no tripé pra vocês verem. Vocês vejam que eu botei outro papel manteiga. Então, gente, o recheio é o que vocês quiserem, o que vocês tiverem na geladeira, tá, gente? Então, olha, aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Então, olha, aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Então, olha, aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Então, olha, aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Então, olha, aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Então, olha, aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Então, olha, aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Então, olha, aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Então, olha, aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Então, olha, aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Então, olha, aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Eu tô com esses peitos de peru, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou deixar eles aqui embrulhadinho nesse papel, por enquanto, pra ele pegar a forma, né? Ficar no formato do rocabolezinho. Quando ele pegar o formato direitinho, aí eu volto pra finalizar o vídeo, tá? Pra cortar junto com vocês, pra vocês verem. Então, meus amores, são seis e vinte da tarde. Eu só tô com almoço ainda no estômago, né? Foi a última refeição que eu fiz. Bebi muita água, muito, muito. É muito importante a gente se hidratar, tá, gente? E eu agora vou descer pra fazer uma caminhada, tentar correr um pouco, né? Eu consigo fazer. O nosso rocambole tá lá esfriando, que ele que vai ser a nossa janta, tá? E quando eu retornar, eu venho atualizando vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, minha gente, são oito horas da noite agora, acabei o treino agora, consegui correr bastante, né? Dei bastante voltas no parquinho, já bebi uma garrafa de água. Agora, gente, eu vou tomar um banho e vou voltar pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso rocambole, tá, gente? Então, já já retorno pra mostrar aquela delícia. Então, gente, tá aqui a nossa rocambole, olha, façam aí, delicioso, tá vendo? Vale muito a pena fazer, sem dizer que é saudável, né, gente? Não leva farinha, quer dizer, isso ajuda a gente também a manter nosso peso ideal, né? Então, meus amores, isso aqui é o nosso rocambole pronto, tá vendo? Agora eu vou deliciar com esse rocambole de abobrinha. São nove horas da noite, tá, gente? Essa vai ser minha última refeição. E amanhã eu volto trazendo mais de água pra vocês, tá bom? É, gratidão a todos vocês que ficaram comigo até o final desse dia, que se inscreveram no canal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com a galera, que isso ajuda demais na divulgação do canal. Tchau, gente! Até amanhã! Tchau!